Agora que estão no PORS vindo a RUBA, nós estamos falando com o diferente actor aqui, não é que está trazendo as finanças públicas, mas também com o Banco Central, mas em outra instância, nós estamos falando com a oposição, que é político na oposição, mas também político para sostenermos o governo e, mais claro, com os ministros de Finanças. Assim, nós não estamos vendo no país, aqui nós estamos buscando informação, sobre o ingresso, desde onde o país está recebido o seu ingresso, e nós estamos vendo, esse pilar econômico mais importante da RUBA, e o seu turismo, seguir para a refineria, pois aqui também tem três placas de caixa de governo. Nós estamos vendo também outro fator, que é, por exemplo, o déficit presupuestário, qual está o buraco das finanças públicas para qual o governo vai ter prestado placas para que o governo vai ter prestado, que o governo vai ter prestado, que o governo vai ter prestado, Nós estamos vendo também, que não devemos ver esse país aqui, e ver se existe uma balança, e se existe uma norma internacional, que está indicando se você tem um finanças público que está manejável, um finanças público que está estabil. Nesse aqui, não está relata, o qual está o déficit, mas o qual também está deve, não está relata no GDP do país aqui, qual está o qual o povo aqui está produzido no país aqui. E assim aqui, não está conseguindo uma conclusão. Nós temos que ver com uma fonte importante também de ingresso do país aqui, que é o BBO, que foi introduzido no 2007. O BBO é imposto aqui, tal qual está 13 placas também da caixa de governo, para qual é o governo na sua turno, para trazer projetos na placa aqui também, para trazer projetos no bem-estar do país aqui. Mas, de modo de mencionar, no 2010, o gabinete mandou decidir que o Brasil esteja aqui, o Brasil esteja aqui, e que é o ingresso do país aqui, e que o Brasil esteja aqui, que está colocando em finanças público, que está tendo de desbalance, e o desbalance, que está colocando em porto, que muda suas miras, que nos dê um negativo, para sobrar suas finanças público, e como se debilitar. Assim, o nosso marco, depois o gabinete mandou, Também está fazendo esse projeto, também tem quantidades de custos e também tem pessoas que estão fazendo as placas para que não tenha ingressos em nossa turma. Agora, se você gastar mais, então, se você tiver uma carteira, você deve estar trazendo e você vai na merced para que você possa. Assim, no mês de novembro, está na importância em nosso país e agora, se você encontra esse personagem e o gabinete emã, cuja mudança é agora claramente de um banco internacional, UBS, está sentada na mesa que está na importância e agora está vendendo um 6 para um 9, indicando que o gabinete emã tem um quadro financiero, que ele vai para baixo e gastar o país aqui de modo que 75 milhões por ano e de maneira aqui de estabilizará, o qual está nos finanças públicos. E então aqui também está indicando que o gabinete com quantidades de projetos e o projeto aqui, na fim de dia, o ajudá-se. E, por isso, o ajudá-se do Banco Internacional aqui, para qual placa do Pueblo está pagando, ajuda a intermediá-se, a dar um benefício de dúvida e a mudar seu mirado negativo para o futuro do país aqui e a decidir de cambiar o reino de um estabil.